A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículo 34 ao capítulo 11, versículo 1 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Que forma desafiadora para começar uma nova semana. Eu posso garantir a você que não existirão conflitos, dificuldades, problemas na convivência com as pessoas? Não posso. Só que existem formas diferentes para viver essas dificuldades. Eu simplesmente vou me deixar levar pelas circunstâncias, apanho daqui, bato de outro lado? Não. Eu tenho que agir de uma forma diferente. O cristão toma em suas mãos as dificuldades existentes, procura administrá-las com sabedoria e procura colocar dentro da sua própria existência, critérios diferentes que são aqueles de Jesus. Para resolver as grandes dificuldades, os grandes conflitos, faz-se necessário que eu não baseie o meu relacionamento só no fato, é minha mãe, meu pai, meu irmão, meu parente, meu vizinho, meu amigo, meu inimigo, mas que o afeto, a escolha de seguimento de Jesus, passe na frente. E aí, desde o gesto de dar um copo d'água para uma pessoa, passando pela reconciliação, pelo perdão, passando pelos serviços dos mais desafiadores que possam existir, que somos chamados a oferecer ao próximo, tudo estará marcado exatamente com esta unção do amor de Deus que é espalhado em nossos corações. É a palavra de vida eterna.